Império do Som, a potência do reggae Acesse o canal da Império do Som no Youtube e no SuaMusica.com e curta o melhor do reggae Império do Som, a potência do reggae Império do Som, sucesso em qualquer lugar Pensou em bragging, pensou em bancadão, império do sonho Se é império do som, a galera dança Sinta o peso, potência e a qualidade da Império do Sol Império do Sol, a potência do reggae Império do Sol, a potência do reggae Se é império do som, a galera dança Música Sinta o peso, potência e a qualidade da Império do Sol Música